A gente vai falando agora sobre a sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagos porque ontem os vereadores de Três Lagos apresentaram indicações, discutiram aí vários assuntos na sessão que ontem, excepcionalmente, aconteceu na quinta-feira nesta semana. Na terceira sessão do ano, realizada nesta quinta-feira, os vereadores apresentaram indicações solicitando serviços como pavimentação, drenagem, melhorias em iluminação pública e ainda pagamento de insalubridade e treinamentos. Na sessão desta quinta-feira, não teve apreciação de projetos, teve apenas requerimentos votados na ordem do dia. Excepcionalmente, nesta semana, a sessão aconteceu nesta quinta-feira devido ao feriado de carnaval que caiu na terça-feira. Mas a partir da próxima semana, as sessões passam a ser as terças-feiras. Ainda durante a sessão desta quinta-feira, o presidente do sindicato, dos servidores públicos municipais, Antônio Carlos Modesto, usou a tribuna da Câmara para falar sobre o aniversário do sindicato. Para nós, hoje é um dia de muita felicidade e de júbilo. Hoje estamos completando 32 anos de fundação da nossa entidade sindical. Foi no dia 3 de março de 1990, na antiga Câmara Municipal, que um grupo de 281 servidores elegeram a primeira direção. E a gente conta esse dia como dia de fundação. Entretanto, teve um outro dia em fevereiro, no dia 14 de fevereiro, no Sinilapa, de grandes recordações para os trezalagoenses, que outros 109 servidores tomaram a decisão de fundar o seu sindicato. Então, nesse dia 3 de março de 1990, a primeira presidente eleita foi a senhora Rosa Catanante, que faleceu em 2016. Nós fizemos, inclusive, uma homenagem para ela no sindicato, por ocasião do lançamento da nossa pedra fundamental, da nossa sede própria. Então, hoje é um dia bastante importante, porque o SSPM é um instrumento de luta, uma ferramenta à disposição dos servidores, e precisa cada vez mais ser valorizado, mais fortalecido. Essa história tem que continuar. Nós passamos, o SSPM não pode passar. Como que você analisa quando as pessoas colocam que os sindicatos estão enfraquecidos e que, enfim, apresentaram uma redução no número de sindicatos? Eu não vejo por esse lado. Eu vejo que existem sindicatos que desapareceram, porque, vamos supor, viviam em função, talvez, de contribuição sindical apenas, e não tinha nenhuma história de luta para demonstrar. No nosso caso, o caso do Sinted, que é o nosso sindicato com o irmão, nós estamos em um trabalho constante de valorização, de construção desta importante ferramenta a serviço dos servidores. Nós, quando chegamos ao sindicato, tínhamos 480 servidores, filiados, hoje nós temos mais de 1.300. Eu acredito que isso, por si só, já demonstra a seriedade com que essa direção está encarando nesses últimos seis anos. E, cada vez mais, os servidores vão descobrindo da importância do ter o sindicato. Você discutir, tratar sozinho com o poder público, com o empregador, é uma coisa. Você ter uma entidade jurídica, representativa, te representando, é outra, completamente diferente. O reajuste salarial dos servidores também foi um dos assuntos abordados pelo presidente do sindicato dos servidores. Na sessão da próxima semana, o líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, informou que será votado o projeto que reajusta o salário dos servidores do administrativo e também da educação.